A demanda interna pela produção de ovos de galinha no Brasil é grande. Mesmo assim, o produto tem conseguido voar bem longe, para o mercado externo, e vem crescendo cada vez mais os resultados em exportação. Conforme números da Associação Brasileira de Proteção Animal, a receita das exportações brasileiras de ovos, considerando todos os produtos, desde in natura até os processados, totalizaram em agosto deste ano praticamente 1 milhão e meio de dólares, algo em torno de 7 milhões e meio de reais. O resultado é 20% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Os Emirados Árabes Unidos seguem como principais destinos das exportações brasileiras de ovos. Eles importaram mais de 4 mil toneladas entre janeiro e agosto deste ano. E o Bom Dia Rural buscou informações com Edmar Martini, proprietário da Granja Martini, produtora de ovos localizada na Linha Martini, comunidade de São Francisco, aqui de Francisco Beltrão, para saber qual a realidade local. Segundo Edmar, sua produção de ovos é consumida basicamente aqui no Sudoeste, chegando a cidades como Foz do Iguaçu e também Guaracuava. A empresa é familiar e está no mercado há 50 anos e vem passando por transformações, migrando para outros sistemas de produção, o que permitirá levar a produção de ovos para outros estados do Brasil. Questionado se a Granja Martini sonha ou planeja exportar ovos, Edmar disse que depende muito da legislação vigente, porque requer um investimento muito alto nas instalações. Nesse caso, a Granja Martini, assim como outras tantas pelo Brasil, teria que atingir um padrão de excelência difícil de atingir. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto